Lembrança Lembrança, por que não foge de mim? Ajude a arrancar do peito esta dor A paz de meu pensamento e o ser Por que vamos reviver esse amor? Amando nós padecemos igual Eu tenho meu lar e ela também É triste ser prisioneiro e sofrer Sabendo que a liberdade não tem Lembrança, não voltes mais Para acalmar os meus ars Deste dilema de dor Pai, para bem longe de mim Não posso viver assim Deve esquecer esse amor Lembrança, já imaginaste o que é Distante, dois corações palpitar Querendo juntos viver sem poder Com outra ter que viver sem amar Enquanto você lembrança Enquanto você lembrança não for Deste dilema de dor Para acalmar os meus ars Não posso viver assim Deve esquecer esse amor Viola, minha viola Viola, minha viola De jacaranda e canela De jacaranda e canela De jacaranda e canela Na alegria e na tristeza Vivo abraçado nela Minha viola divina Eu ganho a vida com ela O quadro da Santa Ceia Doze apóstolos tem Minha viola não é santa Tem doze cordas também Doze meses tem o ano Doze horas tem o dia Doze horas tem a noite Essa noite é de alegria Esta viola divina Já me deu o que eu queria Não aprendi fazer guerra Na escola de cantoria Fazer guerra é muito fácil Quero ver fazer poesia Com essa viola divina Um pedido eu vou fazer Para Deus matar a morte Pro cantador não morrer Enquanto existe viola Cantador tem que viver Até no ano dois mil Se uma viola só existir Garanto vai ser a minha Que não para ao detenir O cantador sem viola Na carreira nada tem Minha viola divina Das mãos de Deus é que vem Quem não gosta de viola Não gosta de Deus também Eu também E eu também E eu também Obrigado.